Marcos Rocha enfiado ali pela meia-direita buscando o Hendrick, ele cai, pede a falta e a falta está marcada. Pal do Mundo feminina, oitavas de final, tem alça. Mas o Palmeiras devolve a arrancada lá pelo lado esquerdo do Hendrick. Vai pra cima da marcação, tentou o passe por... E aí a falta cobrada, vem a bola batida pra dentro da grandeira, rebateu a zaga, brigou de onde um, foi pro chão e visão, olhou e falou... Vem a bola fechada, o desvio do Hendrick, a bola... Esporte a ver... Cartoleiro próprio. Atropara o jogo, Clivon Biel. É porque na verdade, quando ele tenta perseguir o jogador... E funciona, Hendrick recupera, tenta fazer o lance ali pelo lado esquerdo. Em cima dele a marcação, Marcos Rocha, bateu o cruzado lá pra área, tirou de cabeça a zaga, voltou, Vanderland dominou a batida... Do outro lado, Marcos Rocha, Hendrick foi pro chão, falta em cima dele, de novo o jogo tá travado aqui. E aí a tentativa do passe do Gustavo Gomes pro Hendrick. Aqui no Maracanã são 43 jogos, né? Com 19 vitórias do Fluminense, 16 do Palmeiras, além de 8 em... De meia de novo, né? Passa pro John Kennedy... Aí é dois jogadores com muita qualidade, né? John Kennedy e Arias. E aí um golasco... No lugar do 31, Luiz Guilherme.